Olá meninas, acabei de chegar aqui no Nali Shop e vim conferir as novidades porque fiquei sabendo que tem muita coisa legal e com preços melhores ainda. Escolhi essas duas peças, essa blusa aqui é no estilo formô que vai andar mais descontraindo. Vou experimentar para ver como fica. Vou experimentar o que vocês acharam. Eu adorei esse look, esse short, porque essa cor neutra vai bem com tudo. Pode usar tanto para usar durante o dia quanto à noite. Essa blusa desse estilo por roupa, essa estampa étnica. Olha essas franjas que tem tudo, isso aqui. Eu adorei e vou levar com certeza. Gente, que legal! A Nali Shop também moda full size. Olha que lindo esse macacinho. Olha, uma estampa mais linda que a outra. Lindo, eu adorei. Meninas, olha esse vestido, que lindo. Minha cara, né? Será que eu experimento? Com certeza, né? Tá agora. Gostaram desse vestido? Eu adorei. E mesmo sendo um vestido olho, ele é ideal para o verão porque é bem alegre e é bem leve. Então, se você está procurando um look agora para usar nas festas, surpreendiga esse vestido porque é bem confortável e fica lindo. Esse aqui já é meu. Bom, pessoal, já estou indo embora. Não deixe de aproveitar as promoções. Para mais informações, é só acessar o site e as redes sociais do Nali Shop. Para mais informações, é só acessar o site e as redes sociais.